A visita dos secretários de Estado ao EPG começou pelo Departamento de Odontologia, onde três clínicas de tratamento bucal foram entregues pelo governo do Estado. Uma delas, aliás, já está em funcionamento. O secretário de Ciência e Tecnologia, João Carlos Gomes, falou sobre o investimento. Essas três clínicas, num conjunto de sete clínicas que tem o Departamento de Odontologia, praticamente conclui todo o investimento que foi feito de aproximadamente um milhão de reais. Nesses investimentos foram feitos. Ele se completa nos próximos meses com a conclusão da obra também da clínica de odontologia no CURTAC, para que a gente possa complementar esse grande projeto e melhor atendimento à população. Os alunos de odontologia, além de aprenderem, a população tem ao mesmo tempo um atendimento de qualidade, porque eles são supervisionados de perto pelos professores. Sim, dentro do nosso Código de Ética, você não pode ter um aluno numa clínica sem a presença de um professor. Eu digo porque sou professor de odontologia, então nós temos nessas clínicas sempre, no mínimo, dois a três professores atendendo a esses 15 equipamentos, com alunos, que executam os mais variados trabalhos dentro da odontologia, tanto a odontologia preventiva como a odontologia restauradora. O reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Carlos Luciano Vargas, disse que as obras realizadas deixaram as clínicas prontas para receber os pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. O fato de nós entrarmos diretamente agora no Sistema Único de Saúde na área de odontologia fez com que fosse necessário fazer uma readequação nos dispensários de atendimento à população. Praticamente tivemos que refazer totalmente os laboratórios, os dispensários, para atender às exigências do Sistema Único de Saúde, o que vai tornar, a partir desse atendimento, o curso de odontologia praticamente independente, vamos dizer assim, em termos financeiros e orçamentários da Universidade, porque ele passa a ser um curso superavitário, em razão de que vai atender a população, vão receber recursos federais, oriundos do SUS, que vão remunerar esses atendimentos. Esse investimento é muito importante, acaba incrementando ainda mais com esse investimento o curso, que é uma referência para todo o Brasil, que é o curso de odontologia da cidade de Ponta Grossa. Também auxilia a população, porque a Universidade presta um serviço público muito importante, auxiliando também a Prefeitura, pois nós temos um convênio com a Universidade extremamente importante, que traz esse serviço muito presente para toda a comunidade. Para o secretário de Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto, a parceria do governo com as universidades estaduais ajuda o Paraná. Isso ajuda no custeio, também coloca melhores condições para que os futuros profissionais trabalhem e possam se tornar cada vez mais profissionais conscientes do que precisa ser feito com relação à odontologia. O secretário João Carlos é um parceiraço nosso, nós temos feito investimentos seguidos em todas as universidades estaduais, temos ampliado isso, aqui gastamos um milhão, mas os investimentos foram de seis milhões e meio, e tem novos investimentos já programados para o ano que vem, em outras áreas, tanto da odontologia, quanto de outros cursos da área da saúde. Investimentos estratégicos. E também, numa parceria que nós fizemos com o secretário João Carlos, que foi um grande reitor aqui da UEPG, nós iremos entregar na sequência mais um tomógrafo lá no Hospital Universitário dos Campos Gerais. E também, tão importante quanto o equipamento, vamos anunciar o repasse que a Secretaria de Estado da Saúde vai fazer para o UEPG e para o hospital para construir leitos de UTI neonatal e de UTI pediátrica nesse hospital. Já está pronto o processo, a semana que vem a gente faz o repasse orçamentário, e aí fica a universidade e o hospital para fazer as licitações que são necessárias. O reitor da UEPG comentou que agora será necessária a contratação de novos profissionais. O hospital está chegando praticamente a quase 90% da capacidade dele. O que agora precisa ser feito, além desses investimentos na área de equipamentos, na área do atendimento terceirizado? Nós precisamos agora compor o corpo profissional do hospital próprio, via universidade, que se sumando com os que já existem lá, que são da CESA, nós temos que realmente chegarmos ao 100% de atendimento. Essa é a meta nossa para os próximos anos.